Oi gente linda na internet! Eu sempre deixo no começo dos vídeos o versículo pra você ler. Hoje eu vou falar esse versículo de cor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja na sua vida. Que o Senhor Jesus possa lhe trazer paz e tranquilidade. Vou hoje colocar o babado no meu tapete. Na minha frufruzeira. Ó, o trabalho tá pro lado de cá. O tapete é um tapete 70 por 45 de largura. Eu estou usando viés de 3 centímetros. Eu vi, eu não lembro quem eu vi fazendo isso, mas eu achei ótimo, gente. Olha, vejam só. Eu vou costurar. A minha margem de costura vai ser o pezinho aqui da frufruzeira. Vai sobrar pra dentro e deste lado de dentro aqui, ó, onde meu dedinho tá mexendo, é aonde eu vou colocar este lado aqui do viés. Então, eu venho aqui, ó, devagarzinho, costurando. Vejam que vai costurar só um pedacinho do meu trabalho. Eu tirei todos os... Esse negócio aqui que segura, joguei tudo pro lado de cá. E tô aqui, ó. Só controlando... O meu viés. Eu tô controlando ele com a mão pra ele dar direitinho. Vejam, olha. Ele só costurou um pedacinho. O babado ficou maior. E aqui, olha, a costura saiu toda num tamanho de 75 milímetros. Ou um pezinho de máquina. O segredo é... Não correr. Controlar bem aqui... O seu viés. Mesmo na curva, com que material que eu tô trabalhando. Morreu uma capa... Morreu, aliás, um sofá todinho. Isso aqui eu fui num tapeceiro que reforma sofás. E peguei com ele o que ele ia jogar no lixo. Da capa de sofá, tá nascendo um tapete. Da capa de sofá, não. Do sofá, né? Do sofá é todo. Esse aqui foi uma capa de sofá. Que eu cortei bonitinho. E estou... Fiz o viés pra fazer os meus frufrus. Vocês viram que no começo eu não dei retrocesso. Por quê? Porque eu vou dar retrocesso agora... No final do trabalho. Vou tirar esse aqui e vou colocar direitinho o trabalho que eu vou fazer o frufru. Só virei e me aguardo. Morre uma cortina de malha. Nasce o viés pra eu fazer o frufru. Eu vou aplicar em cima dessa parte menor do babado o frufru. Por que esse azul aqui e esse verde pistache aqui? Porque eu vou fazer o matelacê aqui desse tapete em azul. Aí eu fiz todo o babadinho em azul para o matelacê ficar combinando. Gente, olha, virou paixão. Eu já tenho encomenda dos tapetes de frufru. Eu não vou inteira, essas coisas. Eu vendo meus tapetes sobre encomenda. E já tenho encomenda dos tapetes de frufru. Deixei de fazer os tapetes de pétil ouro, que meus tapetes de tira? Não. Tenho trabalhado mais com os do frufru, que na minha região são os que mais, assim, são novidades. O que a Lidica aqui não fez? Não voltei isso aqui pro lugar. E tô vendo aqui que o frufru não tá saindo bonitinho. Porque esta guia aqui, ela é feita pro frufru sair bonitinho. Eu vou mostrar a diferença agora pra você. Já passa essa curvinha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Frufru é pra sair aqui, ó, do mesmo tamanho. Este aqui ficou um grambi. Olha a diferença. Por quê? Porque eu tava fazendo este daqui e me empolguei na hora de gravar, né? De não colocar os marcadores aqui. Ai, perdeu o tapete? Não. Essa diferença depois eu venho, corto bonitinho. E vai ficar lindo o tapete de frufru. Gente, eu demorava quase um dia pra fazer estes tapetes de frufru. Um dia fazendo os frufru, meio dia fazendo os frufru, mas meio dia aplicando o frufru manualmente. Nos tapetes. Isso quando eu não pegava assim e fazia muito frufru e depois aplicava e ia aplicando. Mas é pra Lídia. Era muito mais cansativo. Na máquina, sinceramente, é muito bom. Em menos de duas horas, este tapete vai estar pronto. Vou fazer este tapete todinho com vocês aqui? É claro que não, porque este vídeo iria ficar muito longo. Então, volto já já com o tapete todo preenchido, pra nós fazermos uma tela C juntas. E olha lá, tapetinho todo pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui por este lado. O lado do avesso, eu tenho uma tábua que mede oito centímetros. Ela aqui já tem oito centímetros. Então, eu vou pegar de um canto arredondado até o outro e vou riscar. Podia ter riscado antes? Poderia. Gente, que lápis que eu tô usando? Este lápis verdinho aqui. Vou fazer propaganda. É um Faber-Castell 8B. Esse lápis é muito bom pra riscar as coisas. Tudo, 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 tudo. Ele risca, risca bem. Não sei se está dando pra vocês verem aqui o traço. Mas pra mim aqui tá ótimo de ver. Então, eu vou riscar nos dois sentidos. A melhor coisa que eu pedi... A minha irmã trabalha em macernaria. E a melhor coisa que eu pedi pra ela foi essa régua aqui. De novo, agora nesse sentido. Eu tô fazendo retinho, certinho. Não, é mais ou menos aqui o meio dessa virada. E vou calculando o meio da outra virada também. Eu já tô aqui com a régua, né? Já vem um risco esse lado também. Pra aproveitar. Esta é a medida da maioria das minhas faixas quando eu vou fazer tapete. A medida que eu mais gosto é essa de 8 ou de 5 centímetros. Tá prontinha a minha marcação. O que que eu vou fazer? A minha linha de baixo é branca, como dá pra ver aqui. E eu vou vir com a linha de cima. Eu tô trabalhando com a preta mesmo. Que foi o tom que eu usei no azul. Aumentar o ponto da máquina. E só marcar aqui. A doida das linhas já anda com a tesoura pendurada no pescoço. Porque eu não gosto, no final dos meus trabalhos, eu ter que ficar caçando linha pra cortar. Fiz tudo nesse, agora vou fazer neste sentido. Já volto já com vocês, com o lado direito do tapete. Matê-la ser todo costurado. O que eu vou fazer? Dá pra ver que aqui já ficou tudo marcado. Por que que eu gostei de fazer isso aqui? Com isso, gente, eu aprendi a hora certa de cortar aqui o meu trabalho. De caminhar em cima do frufru também. De fazer aplicações no frufru. Foi muito bom. Eu vou mudar a câmera agora de posição, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vou pegar esta linha aqui, olha. Agora, eu vou dar o retrocesso. E depois que eu dou o retrocesso, é que eu vou colocar a malha. Verificar se está tudo bonitinho aqui. E fazer o frufruzinho. Gente, na hora de cortar aqui, eu tinha muita dificuldade em saber onde eu ia cortar, se iria faltar, se não ia faltar. Depois da primeira vez que eu fiz isso, eu aprendi certinho a distância, pra fazer, pra dar o acabamento, pra ficar bonitinho. Então, entenderam agora, porque eu coloquei o babado azul nela, nesse tapete. Vejam, eu não tirei a guia da máquina, do frufru. Continuo com a guia, a guia me ajuda muito, aliás. Eu não estou conseguindo trabalhar sem o guia de costume, o guia do frufru. Eu me acostumei muito com ele. E estou fazendo todos os trabalhos de frufru com guia. A doida das linhas, que detesta a linha pra cortar depois. Eu não nasci pra arrematadeira. Eu admiro muito quem é arrematadeira. Já trabalhei em fábrica, sei como é esse trabalho. Eu fui cingerista, gente. Isso há mais de 30 anos atrás. A profissão era costureira, né? Mas a gente era... Registradas como cingeristas. E olha lá, todos do mesmo tamanho. A distância, o paralelo, bem bonito. Eu vou terminar o tapete e já volto com vocês pra mostrar ele prontinho. Feita todas as faixas num sentido, agora eu vou fazer no outro. A mesma coisa, iniciando com o retrocesso. Colocando a malha. Só que eu vou passar com ele assim, todo... Não, gente, eu tô abrindo aqui. Estou abrindo o trabalho pra passar o outro frufru por cima. Eu não tô passando o trabalho com esse frufru fechado. Tá? Eu achei mais bonito com o frufru aberto. Então, ó. Eu achei mais bonito assim, ó. Com o frufru aberto do que com esse frufru aqui fechado. Porque esse frufru aqui, eu não vou cortar esse aqui. O último que eu tô colocando. Eu não vou afinar ele nem nada. Eu quero deixar ele em destaque. Então, na hora de aplicar ele aqui, ó. Eu abro... E coloco o outro. Eu achei que deu o melhor. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui de pertinho pra vocês verem. Olha. Tá vendo? Ele fica abertinho aqui. Aqui ele fica fechadinho. E ele dá o melhor acabamento. Bora agora fazer todas as faixas. E olha lá, tapetinho pronto. Bonitinho. Gente, eu fiz dois. Eu fiz um sem o babado. E fiz outro com o babado. Eu amei. Apesar do babado ficar fininho. Nesta pontinha aqui, ele enrolou pra dentro. Mas ele tá todinho aqui. Em volta. Tem um pedaço de lenha ali. Ai, eu não suporto lenha. Eu achei lindo. Muito prático. Sinceramente, uma hora e meia eu fiz esse tapete por completo. Eu ainda vou tirar umas imperfeições aí deles que eu tô vendo, né? Pra acertar eles bonitinho. Mas, fica a dica. Tapete lindo, bonito e simples. Conto com você para os três C's. Curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.